Para que serve o chacene e como tomar? O chacene é uma planta medicinal, também conhecida como Sena cassia sene, lava-pratos, mamangá, que é muito utilizada para tratar a prisão de ventre, especialmente devido a suas fortes propriedades laxativas e purgantes. O nome científico desta planta é Sena alexandrina e pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação. Sena alexandrina é um nome moderno que engloba dois nomes antigos do sene, o Cassia sena e o Cassia angustifolia. Para que serve? O sene possui propriedades laxativas, purgativas, depurativas e vermífugas. E por essa razão, é muito utilizado para tratar problemas gastrointestinais, especialmente a prisão de ventre. No entanto, uma vez que deixa as fezes mais moles, também pode ser usado para aliviar o desconforto da defecação em pessoas com fissura anal e hemorróidas. Apesar de seus benefícios, o sene deve ser utilizado com cautela e sob orientação médica, pois seu uso constante pode causar alterações na microbiota intestinal, cólicas muito fortes e até mesmo predispor ao câncer de colo retal. Como fazer o chá de sene? Para fazer o chá, deve-se dar preferência às folhas verdes de sene, pois possuem um efeito mais ativo do organismo, especialmente quando comparadas à sua versão seca. Além disso, quanto mais verde for a folha, mais forte será o efeito. Ingredientes 1 a 2 gramas de sopa de folhas de sene 250 ml de água fervente Modo de preparo Colocar a erva numa panela ou xícara, acrescentar a água e deixar repousar por 5 minutos, esperar esfriar um pouco e coar e beber duas a três vezes ao dia sem adicionar açúcar. Este chá só deve ser usado até a melhora dos sintomas de prisão de ventre ou por até 3 dias consecutivos. Embora o chá seja uma opção prática de consumir sene, essa planta também pode ser encontrada sob a forma de cápsulas, que podem ser vendidas em lojas de produtos naturais e algumas farmácias e que normalmente são ingeridas na quantidade de uma cápsula de 100 a 300 mg por dia. Idealmente, o sene só deve ser utilizado por orientação de um médico, fitoterapeuta ou naturopata até um período de 7 a 10 dias consecutivos. Se após esse período a prisão de ventre se mantiver, é aconselhado consultar um clínico geral ou um gastroenterologista. O chá de sene ajuda a emagrecer? O chá de sene é muitas vezes utilizado popularmente durante os processos de emagrecimento. No entanto, essa planta não tem qualquer propriedade que ajude na queima de gorduras, sendo que o seu efeito na diminuição de peso apenas está relacionado com o aumento da frequência de evacuações, além da inibição de absorção de água, o que evita a retenção de líquidos. A melhor forma para emagrecer definitivamente é através de uma alimentação saudável e de prática regular de exercícios. Possíveis efeitos colaterais O efeito laxante do sene está ligado principalmente à sua capacidade de irritar a mucosa intestinal, o que faz com que os movimentos do intestino sejam mais rápidos, eliminando as fezes. Por esse motivo, o uso de sene, especialmente por mais de uma semana, pode trazer vários efeitos colaterais indesejáveis como cólicas, sensação de barriga linchada e aumento da quantidade de gases. Além disso, algumas pessoas podem ainda apresentar vômitos, diarreia, aumento do fluxo menstrual, hipocalcemia, hipocalemia, má absorção intestinal e diminuição das hemoglobinas no exame de sangue. Quem não deve usar? O sene está contraindicado em casos de hipersensibilidade ao sene, gravidez, lactação e em crianças menores de 12 anos, assim como em casos de oclusão intestinal, enterite, apendicite aguda e dor de estômago de causa desconhecida. Além disso, o sene não deve ser consumido por pessoas que estejam tomando remédios para o coração, laxantes, cortisona ou diuréticos e o seu uso não deve ser superior a 10 dias consecutivos, já que pode causar vários efeitos colaterais e aumentar a predisposição ao câncer coloretal. Por isso, antes de fazer o uso do sene, é importante buscar a orientação de um médico para evitar as possíveis complicações. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.